Música Vamos lá galera, Catica no Sul, vencendo o apoio de vocês Olha a galera gritando, incentivando a Catica pro recorde mundial, ela tá 5 segundos abaixo 5 segundos abaixo 5 segundos abaixo do recorde mundial, ela vem pro recorde mundial A linha do recorde mundial tá bem atrás dela A linha do recorde mundial, não sei se vocês estão vendo, é só para os inteligentes Eu estou vendo muito bem a linha do recorde mundial, lá atrás Na nada do nada da Raya 3, Maia Dirado, também está na frente A linha do recorde mundial, a linha do recorde mundial vem chegando Mas ainda Catica no Sul tá longe, tá longe, ela vai pra bater o recorde 3, quase 4 segundos abaixo do recorde A galera vai à loucura, a galera se levanta O tão sonhado recorde, a tão sonhada medalha de ouro pra Catica vem chegando E atenção E atenção, Maia Dirado na segunda posição, mas muito longe, Catica Que tá um corpo e meio na frente da linha do recorde Atenção, 4,25, 26, 4,26 Não acredito Inacreditável 4,26, 36 Isso é ridículo, galera, isso é ridículo Eu nem sei se isso vale 4,26 no 4,26, isso não deveria valer 4,26, 36, 4,31, 15 pra Maia Dirado Medalha de bronze pra Mireia Belmonte Eu aceitei, hein Vou levar a grana nesse bolão